Minha Vida De Agruras eu chorava tanto E tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida Quantos desencantos A verdade eu já conhecia Que Jesus morreu por mim um dia Quanto sofrimento Foi ferido, também humilhado Por amor ele sofreu calado Todos os momentos Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste no meu coração Enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus dará solução Então Queima Jesus Queima, queima toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca, toca fundo do meu ser O seu amor me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços de poder Na realidade o que eu queria Era nascer de novo E era nascer de novo Apagar esse passado triste no meu coração Enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus dará solução Então Queima Jesus Queima, queima toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca, toca fundo do meu ser O seu amor me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços de poder E para a amargura Queima, queima toda a amargura E para amargura E para amargura Queima, queima toda a amargura E para amargura Queima, queima toda a amargura Queima, queima toda a amargura